Coé, eu sou o Beymazo, eu sou o Jungler da Zero Zero Nation, e o vídeo de hoje tá pra vocês uma gameplay de Confi. E aí, mais pra mostrar o quão forte pode ser esse combo de Zassan e Confi, que vocês já viram a gente jogando com a gente sendo Zassan, e agora fica um pouco aqui como a gente pode fazer ele sendo a Confi em contrapartida. É, não é... Vou dizer, ela tem uma gameplay um pouco diferente, né, um pouco, mas vocês vão ver que eu jogo um pouco diferente do que a maioria das Confis jogam, tem momentos em que eu fico muito grudado no cara que eu tô dentro, se é assim que eu posso explicar, mas tem muitos momentos que eu fico saindo, entrando, saindo, entrando, especialmente durante a fase de rota pra você conseguir ficar remanejando o número de flores, etc. E você sempre joga em torno do número de flores, espero que você exemplifique um pouco como que é. E assim, cara, Zassan e Confi é o combo mais absurdo que existe no momento, eu espero que leve um nerf logo, porque hoje, honestamente, se você ficar spamando Zassan e Confi, Zassan e Confi, Zassan e Confi, você vai ganhar, sei lá, 80% das suas partidas, porque esse combo é tão quebrado assim, Zassan é tão absurdo e Confi consegue dar uma sobrevida tão legal assim pra ele. Espero que vocês gostem bastante desse jogo. Ah, e também, por favor, me fala aqui nos comentários o que vocês acham das músicas diferentes de sua música de fundo. Óbvio que eu não vou poder colocar a música da sua banda favorita, porque ela tem copyright, eu preciso colocar músicas mais genéricas que não tenham essa cópia pra não desmonetizar o vídeo do YouTube. Mas me fala se vocês preferem a música do jogo, preferem ser música nenhuma, ou se vocês preferem uma música de fora, como a gente tá aqui agora. Não é unicamente. Nice, nosso top é Confi é o negócio. Deixa eu deixar ela pegar 6, né, mas aparentemente... E a gente, os dois pokémons do top tem... Como se não bastasse, né, os dois pokémons do top tem... XP Share. Pra foder o XP Share dos dois. Ah, vai, entra. OK. Olha lá. Vamos lá. Estacando também, se foda. Prioridade é o stack da Conf é a prioridade. Agree. Olha eu jogando, filho. Rebentando. Vocês vão ver agora como o Conf pode ser quebrado na lane, chat. Olha, eu dou dash pra cima. Vai dar meter a mecha agora? Obrigado. Ai! Meu Deus. Ah, e quando eu saio eu perco o meu Medical Leaf? Não sabia disso. Jogando bola, chat. Não, não, não. Eronicamente estamos jogando bola, tá? Vamos lá. Se diverte com isso Cara, vocês estão vendo que gameplay é insano Estou acabando com o jogo Aqui eu estou full stack Não preciso sair mais do Zacian Ainda estou full stack Então não preciso sair ainda Ai Esperando para curar ele quando eu realmente precisar Mas o boneco dele não precisa de cura, pelo visto Está aí, chat Tranquilo Ah, achei que a gente ia passar um blocário Poxa vida Vou fazer um cheerleader enquanto eu jogo Cara, o Zacian é definitivamente um pokémon Ah, finalmente precisei sair dele Meu Deus Vou botar aqui já Meio escala eu saí dele aqui porque tem a Clefable Abusou um pouco do poder também, né Amigo Zaciano Temos oito stacks Meu Deus Todas as vezes que o pai esmai tá, amigo Pai esmai tá, amigo Pai esmai tá, amigo Ai Que perigo Para gol Parece que meio é o melhor lugar pra eu pular Pra chegar na menina ali rápido Pô Definitivamente não é a nela que eu queria entrar Vem cá Cadê Bush Cadê Bush Ok Última um pouco destaimada, mas ok Socorro Alguém me salva Eu não queria entrar no negócio Queria entrar no Zacian de novo Vamos chegar no Zacian ali Meu Deus, Zacian Não morre antes de chegar Ui Zacian Eu não posso sair dele agora Que é pior E é principalmente por causa da Clefable também Eu não posso sair Sucesso, cara Fiz tudo Somei Vocês me viram acabando com o jogo, chat Insane Tchau Perfeito Vou rebocando todo mundo Vai morrer, né Mas tá rebocando Relaxa o killer Por favor Boa garota Economizaremos o meu shield Amo o speed pra ela Cara Eu sou muito bom de coffee, chat Toca a pé dele Mas em fight E você sair do cara Que você tá curando É meio bait E aí, rapaziada Ganhamos Mais um jogo de coffee Véio Zácea, por mais que você Logo o coffee Melhor que Zácea Agree E aí E aí E aí E aí